Fala pessoal, tudo jóia? Sejam muito bem vindos ao canal, que é o Vini, nesse vídeo aqui vamos fazer um unboxing dessa caixinha aqui que eu recebi hoje e foi uma compra feita da Americanas, só que foi feita na Americanas, só que foi feita através do Marketplace, então o vendedor foi outro. Como vocês podem ver, a caixa parece estar bem pesada, tanto é que está marcando aqui, está afundando, e ela é uma caixa realmente bem pesada mesmo, nós devemos ter aqui duas baterias de no-break, vamos abrir e vamos ver se está certinho, eu não vou mexer no posicionamento da caixa para não precisar editar o vídeo depois, porque vai ter as informações de endereçamento, que tem nota fiscal e tal aparecendo aí, então só vamos fazer assim e vamos ver se está tudo certinho aqui dentro. Um, dois, beleza, vamos tirar a caixa daqui e vamos ver, detalhe galera, é que essas baterias aqui elas são bem diferentes das baterias tradicionais de no-break, então eu meio que descobri por acaso que um dos meus no-breaks mais novos, ele começou a dar problema e eu precisei trocar a bateria, minha sorte foi que antes de eu comprar a bateria, eu abri ele e olhei dentro, porque se eu tivesse simplesmente comprado aquela bateria padrão, eu vou deixar uma foto no vídeo para vocês compararem, eu estava ferrado, porque se eu tivesse comprado uma daquela não ia servir, essas aqui são bem menores, vamos ver aqui ó, Então se você estiver precisando de uma bateria para o no-break, dê uma olhadinha no seu no-break, qual bateria que ele usa antes de comprar, se você precisar comprar uma, dá uma olhadinha na descrição desse vídeo que eu vou deixar um link para você, beleza? Ó, uma bateria da Unipower, Unipower Unicoba, o P1250, uma bateria de 12 volts e 5 amperes, então ela é uma bateria com um pouquinho menos amperagem do que as antigas, aquelas maiores, aquelas maiores seriam um pouquinho mais baixas e mais compridinhas, vai ter uma foto na descrição para vocês verem. Então como é possível observar aqui, o vendedor colocou uma fita aqui em cima, e para proteger os conectores, ok, colocou uma fita em um papelão, né? E aqui ele não colocou nada, engraçado, aí Aqui o cara não colocou nada, hum, tá né? Vamos descolar isso aqui, vamos ver se tem alguma coisa errada nos conectores e tal Vai que foi para disfarçar um conector amassado, mas o cara ia ver na hora que abre, de qualquer maneira Não entendo Os caras que querem proteger, protegem os dois, né? Não um só Hum, tá certinho Não vem aquela proteção de plástico aqui nos conectores, né? Então, tem uma coisa meio estranha aqui, ó, parece que tá meio quebradinho, ó Parece ter sofrido alguma pancada Ó, esse aqui tá bem certinho, esse aqui tá meio... acho que deixaram cair Beleza, mas se tiver... não, se não tem vazamento, se não tá inchada E se tiver aguentando carga normal, não temos problemas Tá? Essas aqui, elas custaram... acho que foi R$ 65,00 cada uma E... eu tenho Amazon Prime, ou Amazon... o Americanas Prime Então, eu não precisei pagar frete Esse vendedor aqui tinha... eu envio através do Prime Se não tivesse, a gente precisaria pagar um frete aí pra... pra receber as baterias E como as baterias, elas são de chumbo, elas são bem pesadas Então tá aí, duas baterias iguais E a gente vai trocar num no-break depois Fiquem ligados aí no canal que vai ter vídeo mostrando como trocar... como abrir esse modelo específico de no-break E como trocar essas baterias, beleza? Tá precisando de uma dessas? Dá uma olhadinha na descrição do canal E você vai encontrar um link pra compra dessas baterias na Americanas também Beleza? Americanas ou Submarino Vamos ver onde é que eu deixo o link É... pra qual site que eu deixo o link Dê uma olhadinha na descrição do canal Gostou desse vídeo? Deixa o seu like Compartilha ele Se inscreve no canal pra acompanhar as novidades Ativa também o sininho de notificação Isso é muito importante porque só assim o YouTube vai te avisar quando eu colocar vídeo novo Aguarde aí que nós vamos ter um tutorial da troca disso Muito da troca dessa bateria nos no-breaks Muito obrigado por ter assistido E até a próxima Falou!